Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos te atualizar nesse feriadão sobre a queda de um grande banco nos Estados Unidos, mais um que quebrou e precisou ser socorrido. O que isso afeta na sua vida de investidor? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que ele não acabou, eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal porque esse vídeo aqui é diferenciado. Eu vou trazer para você um resumo das notícias da Reuter, da Bloomberg e de outros portais sobre a queda de mais um banco nos Estados Unidos. Dessa vez foi o First Republic. Eu já havia alertado vocês há mais de um mês atrás que esse estava na lista de um banco que poderia quebrar e no final desse vídeo eu vou te mostrar um outro gigante banco que está realmente mal das pernas, só que nesse caso fora dos Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos por pouco. A matéria da Bloomberg diz assim, First Republic supera o Silicon Valley Bank e se torna o segundo maior banco a quebrar nos Estados Unidos. Eu vou parar para você entender essa história. O que ele está dizendo é, de todos os bancos que já quebraram nos Estados Unidos, essa daí foi a segunda maior quebra. O valor desse banco você vai ver já já. Mas a importância é que você entenda esse contexto macro. Voltando no tempo, segundo maior banco a quebrar. Sendo que o segundo maior tinha sido o SVB. apenas um mês, um mês e pouquinho atrás. Isso já te dá alguns indícios. E diz então que o banco recebeu um resgate dos reguladores e depois foi feita uma venda, uma vez que ele ficou aí prejudicado com uma enxurrada de saques dos clientes. Toda vez que tem rumores de que um banco pode quebrar, os clientes ficam apreensivos e começam a sacar os seus valores. Só que como esse banco tinha também investido em títulos públicos e as taxas subiram, isso gera um prejuízo imediato. E o banco não tem recursos então e começa literalmente a quebradeira. E a matéria diz, por pouco mais de um mês, o Silicon Valley foi o segundo maior banco a quebrar nas histórias dos Estados Unidos. Há pouco mais de um mês. Isso até o First Republic quebrar na data de hoje. Um banco da Califórnia que atendia a clientes ricos. Veja, atendia a clientes ricos. Aí você começa a entender por que esse tipo de banco foi socorrido. E diz ainda que recebeu aí um resgate do FDIC. O FDIC é como se fosse o nosso FGC. É aquele órgão então que tem um volume de recursos para socorrer determinados bancos. Então você entende aí que foi nessa segunda-feira, nesse feriadão aqui no Brasil, que ele precisou ser socorrido após os saques generalizados. Ok, mas se esse banco foi socorrido, quem é que comprou esse banco? E a matéria diz ainda, o JP Morgan, que é o gigante, gigante banco americano, vai pagar pouco mais de 10 bilhões ao FDIC, como parte do controle aí para assumir os ativos do banco então quebrado, do First Republic. E diz ainda, a declaração aí, muito interessante, do CEO de JP Morgan. Repara no detalhe. Nosso governo, ou seja, o governo dos Estados Unidos, nos convidou e a outros para dar um passo à frente, ou seja, para participar do leilão que teve aí a respeito então do First Republic. E ele disse ainda, Jamie Dyer, que havia sido uma peça-chave na crise financeira de 2008, comprando o Bernard Stearns em um resgate de fim de semana. Então veja, JP Morgan, que já esteve então resgatando bancos em 2008, na famosa crise hipotecária, novamente voltando à cena, agora para comprar o First Republic. Só que não pense você que eles fazem isso por caridade, por amor, tem outros interesses por trás, principalmente quando envolve um mega banco desse. Veja, foi o segundo maior banco que quebrou nos Estados Unidos. Olha essa tabela aí para você entender. Aí você tem a tabela de alguns bancos que quebraram, seis principais bancos. Tirando o primeiro, que é o Washington Mutual, que quebrou lá em 2008, veja, na crise de 2008, o segundo que quebrou o First Republic, o terceiro Silicon Valley e o quarto Sinatury Bank, todos esses três na sequência quebraram agora, em 2023. E repara um outro detalhe bem interessante. Nós não estamos falando de um banco pequeno. Ele tinha 229 bilhões em ativos. O banco primeiro lugar tinha 307. Então agora, você vê aí, por meio dessa figura, fica muito claro o tamanho do banco que quebrou lá em 2008. Foi esse em amarelo. Esses em azul são os que quebraram agora, somente em 2023. A cada dia a gente recebe uma nova notícia, um novo stress econômico. Ou seja, a situação não melhorou. Pelo contrário, vem piorando. Se nós somarmos aí os ativos desses três bancos, Silicon Valley, First Republic e Sinatury Bank, 540 bilhões de bancos quebrados. Veja que é muito maior do que nós tivemos aí do Washington Mutual Bank, que foi lá atrás. Se você achou que esse valor ainda não é representativo, olha esse gráfico aí. Esse gráfico é um comparativo entre o tamanho da quebradeira lá em 2008 e o tamanho da quebradeira agora em 2023. Esse primeiro valor aí mais alto é em 2008. Na crise de 2008, nós tivemos aí grandes bancos quebrando. Como agora, em 2023, nós tivemos bancos ainda maiores quebrando. E aí você vê que a soma desses três apenas nas últimas semanas é muito maior que a soma dos demais que nós tivemos lá em 2008. Isso dá uma noção do momento que nós estamos passando em termos de economia mundial. E eu quero mostrar aqui pra você o que aconteceu então com o gráfico do Silicon Valley Bank. Olha aí, esse aí é o gráfico do banco, que chegou lá mais ou menos em novembro de 2021. A ação chegou a valer 219 dólares. Vou repetir, 219 dólares. E agora, fechou a 3. 3 dólares nós estamos falando. Uma queda espetacular em apenas dois meses, março e abril. A crise bateu e bateu forte em relação a esse banco. Mas continuando pra você, mas o que esperar daqui pra frente? Será que agora, com a quebra desse terceiro banco, nós já temos aí um movimento de estabilização? Eu acho que não. E quero trazer aqui a declaração de Dennis Keller, o presidente e CEO do grupo Wall Street Better Markets, que ele diz o seguinte, que esse resultado desse leilão, esse leilão de compra então do banco que quebrou, ele diz que se mostrou uma consolidação insalubre, uma concorrência desleal. E mais do que isso, um aumento perigoso de bancos grandes demais para quebrar. Lá em 2008 também teve esse movimento. Não deixaram alguns bancos quebrar pra não dar o calote. E aí foram sendo socorridos. Tudo isso prejudica os bancos comunitários. O que ele quer dizer com isso? Lá nos Estados Unidos nós temos muitos bancos regionais. É diferente daqui do Brasil, que 80% do mercado está em cinco bancos. Lá existem centenas de bancos. E quando nós verificamos uma quebra aqui e outra quebra ali, o sistema é interligado. E isso é o que ele fala, que pode prejudicar os bancos comunitários, os empréstimos para as pequenas empresas e, principalmente, o crescimento econômico. E ele finaliza dizendo, os reguladores precisam de um plano de jogo muito melhor para resolver esses bancos perigosos quando eles entram em problemas. Em outras palavras, para Dennis Kelleher, essa situação está longe, longe de estar controlada. E eu continuo dizendo pra você, em termos de economia mundial, nada melhorou de forma estrutural. A situação continua. E eu vou te dizer novamente quem pode ser o próximo dessa lista. Está aí na sua tela, o Deutsche Bank. Deutsche Bank é o gigante banco lá da Alemanha. E eu quero te mostrar aqui o que já aconteceu. A ação desse banco, lá em 2007, chegou a 86 dólares. E agora, ela já está caindo 86%. 86% desde a última crise. Sendo que, quando nós tivemos lá, o problema da pandemia caiu ainda mais. Chegou a cair aí 94%. O que eu quero dizer pra você, se esse banco, Deutsche Bank, quebra na Europa, você pode se preparar. Um problema grave estará a caminho. E aí sim, nós podemos ter o estopim final. Pra finalizar aqui, eu quero te fazer um convite. Você quer acompanhar tudo com vídeos exclusivos. Entre aqui para o Clube de Membros. Só nesse final de semana, eu gravei dois vídeos atualizados. Veja aí a playlist na sua tela. São mais de 50. 50 vídeos pra quem é do Clube de Membros. Se você quer ter acesso a, pelo menos, dois vídeos semanais, pra você, pagando menos de R$ 8,00 semanais, eu vou deixar o link aqui no alto pra que você possa se inscrever. A crise ainda não acabou. Muito pelo contrário. Estamos caminhando a passos largos pra essa situação final. E eu falei isso no vídeo de hoje do Clube de Membros. Entre pra você entender o que está por vir. É praticamente de graça. Menos de R$ 8,00 mensais. Mensais eu disse pra você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito essa semana que já começou. Um abraço e até o próximo vídeo.